Com a chegada do frio também vem o perigo da gripe influenza A. O governo federal lança no dia 5 de maio uma campanha de vacinação e é sobre ela que eu converso com a Marcela. Marcela, como será a campanha? A campanha tem início no dia 5, o período é do dia 5 ao dia 25 de maio. Todas as pessoas preconizadas pelo ministério, as gestantes, qualquer idade gestacional, idosos acima de 60 anos e as crianças menores de 2 anos devem procurar a unidade de saúde a partir de 8 horas da manhã, no sábado, dia 5, até as 17 horas para receber a sua vacina. É importante que a gestante leve além do seu cartão de vacina o cartão de gestante também. Tem alguma dica para a pessoa evitar a doença? A gripe, influenza A, ela é transmitida principalmente pelas vias respiratórias. Os espirros, ter cuidado, sempre levar a mão quando espirrar, limpar a lavagem de mão antes da alimentação. Esses cuidados que já foram feitos durante a época que teve uma pandemia já continuam valendo para qualquer período. Obrigado, Marcela. Vinícius Luz para o Jornal Candidés.